No dia 25 de outubro, hoje, como coordenador nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde, como cirurgião dentista, eu gostaria de cumprimentar a todos os meus colegas, a todos os amigos de profissão, comemorar junto com cada um de vocês, não apenas o nosso dia, mas principalmente o Dia da Saúde Bucal do Brasil. E gostaria de estender também esses cumprimentos, não apenas aos cirurgiões dentistas, mas aos técnicos de saúde bucal, aos auxiliares de saúde bucal, que são duas novas profissões propostas e regulamentadas muito recentemente pelo presidente Lula, profissões que existiam há mais de 20 anos e que não eram reconhecidas. Houve agora esse reconhecimento, portanto, podemos considerar que temos uma equipe de saúde bucal e não apenas profissionais trabalhando isoladamente. E agora, por determinação do nosso ministro Alexandre Padilha, a incorporação de uma maneira muito decisiva dos técnicos de prótese dentária e dos auxiliares de prótese dentária, duas novas categorias que estão sendo incluídas ao Sistema Único de Saúde e que se somam a esse esforço do governo federal, dos estados e municípios, do Sistema Único de Saúde, para que a gente, de fato, construa um país não apenas mais justo, mas um país com saúde bucal.